Fala galera Musque falando. Sejam bem-vindos ao Mundo das Estrelas e no vídeo de hoje, vamos falar sobre o nosso grande Silvio Santos. Então se gostou da ideia do vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Sem mais enrolação bora pro vídeo. Cenoura Brava Neon nasceu em 12 de dezembro de 1930, na Travessa Bentevi, no bairro da Lapa, na região central da cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil e sede do então Distrito Federal. Filho primogênito de um casal de imigrantes vindo em 1924 para o Brasil, Alberto Abravanel, 1897 a 1976, um imigrante judeu sefardita nascido na cidade de Tessalônica, hoje parte da Grécia, e Rebeca Caro, 1907-1989, também judia de sefardita nascida na cidade de Esmirna, hoje parte da Turquia. Ambos os pais eram súditos do Império Otomano. Silvio possui outros cinco irmãos, Beatriz, a mais velha, Perla, Sara, Leon e Henrique, o mais novo. Seus pais estão sepultados no cemitério comunal israelita do Caju, Rio de Janeiro. Senor e o irmão Léo frequentaram, juntos, a Escola Primário Celestino da Silva, na Rua do Lavrádio, perto de onde moravam, nessa época havia mudado para a Rua Gomes Freire. Terminado o primário, estudaram na Escola Técnica de Comércio Amaro Cavalcanti, no Largo do Machado, onde Senor se formou em técnico em contabilidade. O primeiro tipo de produto que começou a comercializar foi capa para título de eleitor, o Brasil entrava numa fase de redemocratização após a ditadura do Estado Novo. Em 1948, serviu o Exército Brasileiro na Escola de Paraquedistas, no bairro de Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde se destacou com saltos considerados bons. Carreira televisiva. Silvio Santos no programa infantil Revelações da TV Rio, 1964. Arquivo Nacional. A mãe de Senor é quem o chamava de Silvio. O sobrenome artístico surgiu quando Senor foi participar do programa de Calouros comandado pelo apresentador Jorge Curi e o produtor Mário Ramos. Logo passou a televisão, adaptando o formato dos shows, espetáculos e sorteios que fazia no circo. Seu primeiro programa, Vamos Brincar de Forca, estreou em 1962 e era transmitido pela TV paulista Canal 5 de São Paulo à noite, tendo obtido um imenso sucesso. Em 1964, passou a comandar seu programa aos domingos, das 12 às 14 horas. No decorrer dos anos, o formato seria expandido e aprimorado no programa Silvio Santos. Paralelamente, Silvio partiu para novos empreendimentos, adquiriu de seu amigo Manuel de Nóbrega e de um alemão o baú da felicidade, empresa que vendia baús de presentes de Natal para crianças mediante pagamento em prestações. Depois de reformas no plano de negócios, a empresa ficou conhecida pela venda de caneses e sorteios. Quando a TV paulista foi incorporada à Rede Globo para se tornar a TV Globo São Paulo, Silvio seguiu pagando aluguel pelo seu horário dominical, revendendo o tempo dos anúncios a outras empresas. Na medida em que aumentava o sucesso do programa Silvio Santos, Silvio tinha ótimos resultados financeiros. Realizava sorteios de carros, móveis e eletrodomésticos, o que motivou a expansão dos negócios através da loja de móveis Tamacavia Concessionária de Veículos Vimab. Criação da TVS e formação do SBT No dia 22 de outubro de 1975, o presidente Ernesto Gesen assinou o Decreto 76.488, outorgando a Silvio Santos o Canal 11 do Rio de Janeiro. Silvio passou a transmitir seus programas simultaneamente na Tupi e na TVS, TV Estúdios. Depois da falência da rede Tupi, em 1980, o programa Silvio Santos, em São Paulo, foi transferido para a TV Record. Durante a década de 80, Silvio chegou a ser dono de 50% da emissora do empresário Paulo Machado de Carvalho. Todavia, Silvio planejava ter uma rede nacional de televisão, produzir uma programação completa e usar o canal para seus sorteios e promoções. Em 1981, através de um lobby com a primeira-dama Dulce Figueiredo, com quem tinha longas conversas por telefone, Silvio Santos obteve a licença para operar o Canal 4 de São Paulo, que se tornou a TVS da capital paulista. A partir das emissoras do Rio de Janeiro e de São Paulo, surgiu o embrião do SBT. A rede se expandiu rapidamente através de afiliações, mas o programa Silvio Santos continuava sendo transmitido simultaneamente pela Record, especialmente para alcançar o interior de São Paulo, até 1987. Em 1988, Silvio assegurou a permanência de Gugu Liberato no SBT, cobrindo uma proposta da Globo. Gugu passou a apresentar alguns quadros do programa Silvio Santos e sua participação cresceu expressivamente nos anos 1990, com o sucesso do Domingo Legal. Outros quadros passaram a ser comandados por Celso Portioli e por outros apresentadores. No dia 30 de novembro de 2011, foi anunciado que Silvio perdeu em última instância o direito de reproduzir Silvio Santos Vem Aí, jingle que marcou sua carreira na televisão, que só poderia ser reproduzido caso Silvio comprasse os direitos do mesmo, sendo que desde 2001 Silvio já travava um processo contra o compositor musical Archimedes Messina, disputando os direitos autorais. Silvio teve de pagar 5 milhões de reais à Messina como indenização. Como já estava na última instância, não houve possibilidade de recurso. Grupo Silvio Santos O Grupo Silvio Santos, formado por 34 empresas, completou, em 2008, 50 anos de atuação, acumulando cerca de 11 mil funcionários e incluindo, entre as mais conhecidas, a liderança capitalização, que opera a Telecena, o Hotel Jequite Mar, a Jequite Cosméticos, e empreendimentos agropecuários e imobiliários como a Cisã. Em 8 de novembro de 2010, o Grupo Silvio Santos entrou em crise financeira por conta do rombo ocorrido no Banco Panamericano, também pertencente ao Grupo. O prejuízo dado pelo banco somou uma quantia próxima a 2,5 bilhões de reais, o que provocou a necessidade de empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Crédito para recuperar o banco. Em razão desse empréstimo, o Grupo Silvio Santos colocou como garantia para pagamento do empréstimo algumas empresas do grupo, incluindo o SBT, a Jequite Cosméticos e o Baú da Felicidade, agravando a crise em que a emissora entrou a partir de 2007, quando perdeu a vice-liderança para a rede Record. O prazo para pagamento desse empréstimo seria de 10 anos. Em 1 de fevereiro de 2011, Silvio Santos anunciou a venda do Banco Panamericano ao BTG Pactual, por 450 milhões de reais. Em 13 de junho do mesmo ano, o Grupo Silvio Santos anunciou a venda da rede Baú da Felicidade e Magazine Luiza. A rede desembolsou 83 milhões de reais pelo Baú, em uma operação envolvendo 121 lojas em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Além disso, a Magazine Luiza adiciona 3 milhões de clientes à sua base de cartões. Brincadeira com saudação nazista, em novembro de 2019, no quadro Perguntas para o auditório de seu programa, Silvio Santos perguntou ao público como se chama o pai de Adolf Hitler. Como a plateia não soube responder, Silvio Santos instiga, como se chama o pai do Adolf Hitler. Ninguém sabe? Ninguém sabe? Adolf Hitler. Eu, Hitler. Eu, Hitler. A saudação feita significa salve, Hitler. Em seguida, Silvio Santos entrega 50 reais para uma mulher que respondeu que o pai de Hitler é o capeta. Acho que é o capeta, é o demônio. O presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo chamou de uma brincadeira totalmente inapropriada e é um tema com o qual não se brinca. Vida pessoal, Silvio foi casado com Maria Aparecida Vieira Bravanel, falecida aos há 39 anos, em virtude de câncer, no dia 22 de abril de 1977, com quem teve a sua primeira filha, Cíntia, além de adotar Silvia. Em 1978 casou-se com o íris-pássaro, com quem teve quatro filhas, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Silvio é descendente direto, na linhagem paterna, de Isaac Bravanel, um estadista judeu-português, filósofo, comentador da Bíblia e francista. O nome senor vem de seu avô senhor Abram Bravanel, falecido em 1933. Doença nas cordas vocais Em 1988, Silvio teve problemas com a voz, ficando praticamente afônico por alguns dias. Teve suspeita de câncer na garganta, não divulgada ou confirmada. Silvio chegou a interromper um de seus programas para transmitir depoimentos emocionados e lembranças da sua carreira, incluindo particularidades sobre suas relações com o pessoal do exército. Na juventude, Silvio servira como paraquedista. Silvio teve que fazer um tratamento no exterior e ficou algumas semanas sem gravar os seus programas dominicais, causando preocupação de seus fãs quanto ao seu real estado de saúde. Mais tarde, Orestes Kersi, governador de São Paulo, gravou longo depoimento congratulando Silvio Santos pelo retorno, salientando a ausência sentida por todos os telespectadores. Silvio não voltaria a ter problemas sérios com a voz, mas temeu por seu próprio futuro como apresentador. Sequestro Em 21 de agosto de 2001, a filha de Silvio Santos, Patrícia Bravanel, foi sequestrada na porta da própria casa, no Jardim Morumbi, em São Paulo. Depois de alguns dias de negociação, o resgate foi pago e Patrícia foi libertada. O sequestrador Fernando Dutra Pinto acabou sendo perseguido pela polícia e matou a tiro os dois policiais. Sem ter para onde ir, acabou invadindo a casa de Silvio Santos no dia 30 de agosto, sendo que o apresentador estava na sala de ginástica fazendo exercícios no momento, facilitando o trabalho do sequestrador de manter Silvio e toda a sua família como reféns. Silvio convenceu o sequestrador a libertar rapidamente as outras pessoas da família e seguiu em cativeiro em sua própria casa durante sete horas. Fernando só se entregou com a chegada do governador Geraldo Alckmin, que garantiu a integridade do criminoso. Alguns meses depois de preso, no dia 2 de janeiro, Fernando morreu em consequência de uma infecção generalizada causada por um corte profundo nas costas. Há indícios de que a morte do detento tenha sido causada por maus tratos e negligência médica. Galera então esse foi o vídeo de hoje, espero de verdade que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal, deixe nos comentários dicas para os próximos vídeos com grandes pessoas que fazem e fizeram história no mundo. No mais é isso, forte abraço, valeu, falou e até a próxima. Fala galera musk falando. Sejam bem vindos ao mundo das estrelas e no vídeo de hoje, vamos falar sobre o nosso grande Silvio Santos. Então se gostou da ideia do vídeo.